Olha a região dos Towers Leva lá no Dark Bay, vamos ver o que isso aqui faz Ali andava, mas Alguém tava pintando alguma coisa Ah, interage aí com o brinquedo Tá ali ó Esperar Ah, acabou Olha que massa, cadê o Dark Bay? Olha ali, olha essas coisas Olha aqui ó Eu vou mostrar tudo Agora Agora eu tô Olha gente que massa Não, espera aí Olha só O que que tá acontecendo? Tá acontecendo guerra Ali Aqui Leva, vende aqui Não, deixa eu ver aqui Ok Não, deixa eu ver aqui